Cagliari também conta com um sistema de VLT, ou Metro Ligeiro, chamado Metro Cagliari. Ele sai do centro, da parte mais oriental do centro, na Estação República. Quando eu visitei a cidade, em julho de 2020, infelizmente o sistema estava em manutenção programada. Não deu para conhecer o sistema, mas deu para conhecer a estação inicial. Então, vamos conhecer juntos um pouquinho da Estação República, do Metro Cagliari. A estação fica numa esquina de duas avenidas movimentadas. E aqui à direita a gente consegue ver a bilheteria. Aqui à esquerda tem um ponto de ônibus das linhas do sistema da ARST, que são os ônibus, vamos chamar de intermunicipais. Essa televisão virada para o lado de fora é um display que mostra o horário de chegada dos próximos veículos. Dando um zoom aqui, a gente consegue ver um pouquinho do painel, que diz sobre um serviço substitutivo, como se fosse uma operação paese que tem em São Paulo. Então, eles colocaram os ônibus para fazer substituição ao metro, que está desativado no momento. Aqui fora a gente consegue ver um pouquinho de integração intermodal. Tem um bicicletário com muitos patinetes. Também uma estação de bicicletas públicas e de carro público elétrico, carro com patinete. É isso. Espero que tenham gostado do passeio. Também tenho alguns outros vídeos sobre Cagliari. Tem sobre a estação Cagliari, que é a estação central do sistema, de onde saem todos os serviços de trem, incluindo o trem para o aeroporto e a viagem do aeroporto nos dois sentidos. Eu tenho um outro canal, o Admirável Mundo Velho, onde eu fiz um vídeo mais de viagem tradicional, estilo vlog, não voltado para transporte público. Você pode ver um pouquinho do centro da cidade, das praias e tudo mais. Clica aí no card no canto superior direito. É isso. Deixem o like, se inscrevam no canal, nos dois canais. E até a próxima. Tchau!